Igreja no Brasil promove retiro de carnaval com exercícios espirituais e eventos com músicas católicas, bandas e cantores. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Passe bem. Retiro de carnaval na Chacra Rodeador em Braslândia, Distrito Federal. Programado o retiro de carnaval no Santuário de Ocesano, Nossa Senhora do Carnavajo, em Nova Veneza, Santa Catarina. Em Itaici, o retiro de carnaval com exercícios espirituais será coordenado pelo padre jesuíta Luiz Renato Carvalho de Oliveira. Minha alma engrandece o Senhor é o tema 2023 para o retiro de carnaval promovido pela comunidade Xalon. Missão Araraquara tem retiro na Igreja Santa Cruz. Missão Belém no Paraná, na Pedreira. Missão Belo Horizonte no Colégio São Paulo. Missão de Brasília no Colégio Marista Taguatinga. O retiro de carnaval Renascer da comunidade Xalon surgiu em 86 em Fortaleza. Padre João Batista Alves de Faria anunciou Cristo Folia em Santo Amaro, em São Paulo, com Jaque Trevisan cantando Alegria Folia, Alegria Folia, cantar a beleza da vida, louvar a Deus maravilhas, Espírito manda do céu mais alegria. Luiz Antônio Bonteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Paz e bem.